Eu tava no UB esses dias, entrou dois caras falando que, reclamando das mulheres dele, né, que os caras sempre reclamam das mulheres, impressionante. Os caras dizendo, ô minha mulher é muito tança, minha mulher é tança, não sei se vocês sabem o que é tança. Eu sei. Tança. Claro, tança. É, é, a mulher é tança, comprou uma bicicleta e não sabe andar. E o outro, ô, e a minha, comprou uma piscina e não sabe nadar. E eu virei pra eles e falei, ô, ele não sabe a minha, a minha vai pra carnaval de Salvador, comprou um monte de camisinha e ela nem tem pinto. O meu irmão é, sempre usou preservativo, porque é muito perigoso você fazer amor e pegar alguma doença. Ô, Ronei. Que interessante, hein, Ronei. Ô, Ronei, é Raimundo, ar treze, ar dezoito, Ronei. Tô falando de meu irmão, Ronei, meu irmão, casado com Edward. Edward é o marido dele, que é um inglês. Mora em Londres, né? Agora eles não tão mais em Londres, agora eles tão morando em Bali, na Indonésia. Bali, na Indonésia? Eles abriram um pequeno, uma pequena, um hostel. Pra receber, pra receber turista. Turista do turismo gay, que é um turismo que tem muito dinheiro. Ah, é muito forte, claro. A gente vê tudo como business, a gente vê negócio. A gente vê tudo como oportunidade. Então, o Ronei, Ronei que é gay, pra nós não tem nenhum problema, nós a gente trata ele como se ele fosse normal. Então, a gente... A gente não se importa. A gente gosta de ter a família perto mesmo. Então, vem ele, vem Edward. Vem todo mundo pro... Vem os amigos gays. Vem os amigos gays. Onde é que o Ronei nasceu? Onde é que nasceu o Ronei? Ronei, Ronei nasceu em Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Pernambuco. A gente sempre brincava, ô Ronei, quem nasce em Pernambuco é o quê? Ele dizia, pernambucano. Isso, pequenininho, molequinho, cabecinha, chatinha. E quem nasce em Tilambuco é o quê? E o Ronei, é tilambucano. E a gente dava risada. A gente dava risada. A gente descobriu que ele era gay quando ele fez o intercâmbio, né? Pra Inglaterra. Ligava, Ronei, ele foi fazer o curso de inglês. Foi fazer o curso de inglês dele lá, porra, de aprender inglês. Eu disse, ei, Ronei, como é que tá o seu inglês? E o Ronei respondia assim, tá tomando banho. Ele, na verdade, a gente fala gay que é um conhecimento. É baitola, né? A bicha nordestina. É isso aí. Mas é importante que se diga que ele é tratado como se fosse normal. Ele, a gente... Ah, isso é bom. Isso é bom. Sensacional. É sempre bom ouvir essas histórias da tua família. Porque a tua família é uma família sui generis, eu diria, né? A tua família. É, a gente... O povo nordestino é um povo sofrido. Que é retratado com sofrimento. Ele encontraria tudo isso, né? E na verdade, nós somos muito ricos. Sim, exato. Exato. E sempre com uma história europeia pra contar. É muito dinheiro. E a gente tem muito dinheiro e a gente não tá nem aí mesmo. A gente tem dinheiro e gosta de coisa cara. Vocês continuam investindo em empresas de comunicação e tal? Não, comunicação a gente parou porque acho que tá indo pro buraco. A gente agora tá... A gente tinha jornal, tinha televisão e a gente vendeu tudo e entregou pros otários. E faz o que com o jornal agora? Com o jornal? É. Eu não sei, eu leio no meu tablet. Ah, boa. Mas eu te pergunto o seguinte, mas o pretinho básico, ele contraria essa tua colocação? É que o rádio é o meio tradicional que melhor se desdobra pro digital. Você entendeu? Você vive num país onde o 3G não é muito bom pra você baixar vídeo e fazer download. Agora, pra você ouvir um streaming de áudio, já é mais fácil porque requisita menos bytes. Tá certo. Tá ótimo. Muito obrigado, Rone... Raimundo. Roneu é meu irmão. Ronei, a dezoito. Você pode chamar ele... Quer sacanear o Ronei? Chama ele de roguei. Ele fica brabo. Ele fica pé da vida. Ai, tá bom, cara, mas o Almir e o Marcos ficaram... Ficaram... É que o assunto é muito polêmico, então ele não se mete. Porque foi... Fá... Fá... Fá...